Trapa do fiel Trapa do fiel Tence a tence a tropa do fiel Faça o banho e te machuca Machuca tua buceta Machuca tua buceta Machuca tua buceta Machuca tua buceta E machuca tua bunda Machuca tua buceta Machuca tua buceta Machuca tua buceta Machuca tua buceta E machuca tua bunda Machuca tua buceta, machuca tua buceta Machuca tua buceta e machuca tua bunda Fode, fode seu filho da puta, vai, vai machuca sua puta Fode, fode, fode seu filho da puta Fode, fode, fode seu filho da puta Fode, fode, fode seu filho da puta Fode, fode seu filho da puta Machuca tua buceta, machuca tua buceta Machuca tua buceta e machuca tua bunda Machuca tua buceta e machuca tua bunda Trapa do fiel Trapa do fiel Dança, dança, trapa do fiel Lança o bom e te machuca Machuca tua buceta, machuca tua buceta Machuca tua buceta, machuca tua buceta Machuca tua bunda Fode, fode seu filho da puta Vai, vai machuca sua puta Fode, fode, fode seu filho da puta Fode, 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 seu filho da puta Machuca tua buceta E machuca tua bunda Machuca tua buceta E machuca tua bunda